Você gostaria de ativar a paz interior e ter um sono profundo para combater a ansiedade antes de dormir? Se sim, essa meditação foi feita para você, então pega na minha mão e vem comigo e juntos vamos relaxar profundamente, com a mente tranquila, bora começar? Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Organicamente. Eu sou o Léo Hurd e serei o seu guia nesta meditação guiada para dormir. Encontre um lugar tranquilo onde você possa se dedicar a este momento de relaxamento. Comece sentando ou se deitando confortavelmente, posicione as suas mãos sobre o joelho ou do lado do seu corpo e comece a se sentir mais confortável. Feche os seus olhos suavemente para se concentrar e diminuir as distrações. Vamos iniciar com algumas respirações profundas. Isso. Inspire profundamente pelo nariz e expire suavemente pela boca. E agora, faça três respirações consciente. Respira. Respirou. Respira. Muito bem. E agora, traga sua atenção para a respiração natural. Você vai inspirar pelo nariz, sentindo o ar entrando, preenchendo seus pulmões. Respira. Respira. Respira pelo nariz e observe o ar saindo suavemente. Isso. E permita-se observar o ritmo natural da sua respiração sem tentar controlar. E se durante a observação da respiração, a sua mente, devagar, gentilmente, traga de volta o foco na respiração. Agora eu vou te dar um minuto para observar a sua respiração natural. Pode começar. Amém. 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 agora vamos praticar a respiração 3,3,6, você vai inspirar profundamente pelo nariz, contando até 3, vai segurar o ar por 3 segundos e vai expirar suavemente pelo nariz, contando até 6, vamos fazer 4 ciclos dessa respiração, a primeira vamos fazer juntos, as próximas 3 você vai fazer sozinho, sozinha vamos começar, inspirou, 2,3, segurou, 2,3, expirou, 2,3,4,5,6, muito bem, faça as próximas 3 respirações a glória isso, muito bem, agora retorne a sua respiração natural, continue percebendo o ar entrando e saindo do seu corpo, isso, foque na sua respiração, e agora visualize um lugar tranquilo e seguro na sua mente, pode ser uma praia ao pôr do sol, um campo verdejante ou qualquer outro lugar onde você se sinta completamente à vontade e em paz sinta a tranquilidade e a paz interior, sinta a tranquilidade e a paz interior que este local te traz e deixe envolver todo o seu ser, isso, sinta a paz, isso, sinta a paz, isso, perceba a sua mente relaxante, se imagina deitado, se imagina deitado, indo dormir neste local tranquilo, percebe o sono chegando, você relaxando, o seu corpo relaxando, você começa a sentir uma paz, uma tranquilidade muito boa, isso, respira isso, respira mais uma vez, respira mais uma vez, respira Agora, vamos fazer duas respirações, quatro, sete, oito. Você vai inspirar, um, pulo até quatro, vai segurar por sete segundos e vai expirar pela boca, contando até o mundo. Inspirou, dois, três, quatro, segurou, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Inspirou, dois, três, quatro, segurou, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Inspirou, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Isso, muito bem. Agora, deixe a sua respiração seguir o seu ritmo natural. Sinta-se leve e relaxado, permitindo que qualquer tensão restante se dissipe na sua expiração. Isso, faça mais uma respiração profunda. E estamos finalizando a nossa meditação guiada para dormir de hoje. E eu gostaria de te dar os parabéns por você estar dando atenção plena ao seu autocuidado. Quando se sentir pronto, abra suavemente os seus olhos e leve consigo essa sensação de serenidade para o seu descanso. Que a sua noite seja tranquila e revigorante, com doces sonhos. Um grande beijo na sua mente. Nos encontramos na nossa próxima meditação ou Mindfulness. Meditando e reprogramando, eu sou o Leo Rudd, praticante de Mindfulness há 20 anos e estudante de psicologia. E fui o seu guia nesta meditação guiada de hoje. Seja muito bem-vindo a esse canal. Muito obrigado por praticar essa Mindfulness junto comigo. E agora, Pequeno Lagarto, eu gostaria de saber como é que você está se sentindo após a prática de hoje. Eu espero que muito bem, com a sua mente tranquila e relaxada. E agora, Pequeno Lagarto, eu estou precisando da sua ajuda e sabe para quê? Para espalhar essa sensação de bem-estar e paz interior para mais pessoas. E você quer saber como você pode me ajudar? Então, interaja aqui no canal. Você pode curtir, você pode comentar, compartilhar. E você, Pequeno Lagarto, ainda não está inscrito aqui no canal? Então, você está esperando o quê? Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para receber o aviso das nossas próximas meditações de Mindfulness. E por hoje, é só reprogramar. Tenha um ótimo dia. Continue cuidando da sua saúde mental. Fique bem. Seja feliz, que isso é muito importante. Te encontro aqui na nossa próxima meditação. Grande beijo na mente. E tchau. E olha eu aqui de novo, Pequeno Lagarto. Sabe para quê? Para te indicar essa playlist aqui do lado. Que são de meditações Mindfulness para iniciantes de um minuto. E também para te indicar essa outra Mindfulness. Para você praticar antes de dormir ou quando acordar. Então, qual verdade você vai fazer primeiro? Te aguardo lá. Inscreva-se. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto